O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para aniversário de Hunting Day, seus aninhos Oh, caramba, que loucura! Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de domingo azul Azul era bela e biju era bela na tarde Seus olhos azuis com vantagem Na tarde de domingo azul Abel, biju! Oh, abel, biju! Oh, abel, biju! O que é isso? O que é isso? Amém! 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 Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de ilumínio azul Azuis como a tarde de ilumínio azul Azuis como a tarde de ilumínio azul